Os meus pais são demais, são felizes também Quando a gente viaja é irada E agora, diretamente do cu da sua mãe Ele andas de Spiderman E aí, seus bosta Esse aqui é o Anos do Spiderman Show Programa que já não tem sentido nenhum Então vamos começar hoje com alguns entrevistados Muito imbecis Os caras mais retardados que você já viu na vida A gente vai ter aqui, Beto Carreiro Vamos ter o ex-presidente da terra Lula Molusco É a piranha mais piranhuda do universo Bianca Alencar E... Mas antes vamos ver o que a produção Preparou pra gente aqui Nessa bosta aqui, caralho Como lá muitas pessoas acharam Que esse programa não ia funcionar A gente teve que demitir algumas pessoas Daí a gente mandou os cachorros comerem elas na rua E não sobrou mais ninguém na produção Caralho, não sei quem que vai ter Sim, vamos começar as entrevistas com os bebá Nossa, o primeiro entrevistado aqui É o Beto Carreiro Beto Carreiro É, de onde vem esse nome aí, Beto Carreiro? Meu nome é... Procaute aí de... Aquele cara ali, aquele calequinha ali Tá vendo? Não sei Não sei não Não sei o que você tá falando Eu ouvi dizer na revista Veja Que seu pinto é menor do que um átomo O que você tem que dizer sobre isso aí? Ah, não é pernoide não também, né? É um tomate menor Sua vida social mudou muito desde que você morreu E foi pro inferno É, ó Responde, corono Porra! Ah, cara Mudou assim Uma atrás do outro Esse chapéuzinho de bosta aí É feito de quê? De pele de cobra? Ah, esse chapéu aqui Feito de... De cabelo no queijo Ah, o... Televisão E um pouco do... Do... Do Fabricina E aí, Otávio? Tá vindo lá pro privado Mostrar o... Mostrar os peixinhos pra mim? Hein? Ah, pode deixar Eu acho que já fui Esse aqui foi o Roberto Carreira Vai, manda ele tomar no cunha E aí, é busca em si É tipo um retardamento mental Eu encontrei uma espécie Cara, raríssima De tampa de privada Patrosão, piscidecos Ele faz sexo com essa planta aqui Ó, que beleza Agora eu me encontro Numa perseguição implacável Aqui com o tampo de privada Do caralho do inferno Que agora ele vai tomar no meio do cu dele Ai, caralho, velho É uma busca implacável Vários tipos de... De... De alguma coisa Uma hora a gente vai achar alguma coisa aqui Ah, não, é minha cabeça Essas foram as minhas pedras na Guatemala Eu encontrei vários tipos de animais retardados Como esse... Essa zebra aqui Nosso próximo entrevistado É o presidente Lula E o retardado mental Ele tem bosta na cabeça e barba E ele não tem dedo Senhor Senhor Lula Quando você começou a trabalhar no Siricascudo? Na verdade faz muito tempo Que eu comecei a trabalhar lá No Siricascudo Eu comecei a trabalhar quando eu ainda tinha... Onze dedos Sim, poucas pessoas sabiam Mas eu tinha onze dedos E um era o meu pinto Mas tudo bem Foi nessa época Que eu comecei a trabalhar Lá Você é idiota e gosta de Karate? Essa é uma pergunta bem peculiar P... 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 Peculiar Desculpa O atraso no meu retorno de cabeça Mas na verdade Sim Eu gosto de Judo Quando você quer gravar um CD Você muda de ideia e vai gravar um DVD? É uma pergunta peculiar Na verdade Eu estou na época do Blu-ray No meu umbigo Você já brincou de amarelinha no meio do seu cu? É claro É óbvio Quem não brincou Está perdendo o ovo É, aqui sou eu Anas, Anas, Anas Você está começando a me deixar nervoso com essas perguntas estranhas E essa entrevista Entrevista Você é o meu amigo Anas O Palof Spider Palof Não, Spider-Man Posso te dar um abraço? Anas, eu não sabia que você era desse estilo Mas tudo bem Vamos dar um abraço Só que não Eu só fiz entrevista com esse barbunda aqui Dona do Círio Cascudo Vamos jogar um jogo bem retardado mental aqui O Ninja Fertons Ele foi inventado em 1813 Por dois nazistas Que enfiaram o dedo no cu e depois rodaram Então eles fizeram esse jogo Vamos jogar essa bosta O objetivo do jogo é você comer um cu Daí pro mil Essa vagabunda que vai aparecer agora Olha que beleza Olha os gráficos são perfeitos Agora vamos chegar ao chefão Agora ficou bonito Agora o jogo ficou lindo Ficou maravilhoso Tá gostoso Tá trisão Tá parecendo uma salada de repouso isso daí Na segunda fase você pode perceber que todos os elementos da harmonia estão aí presentes no coro do Michelangelo Quando ele ia pintar alguns quadros com o pinto dele Olha só Ele pulando estaticamente Como é lindo Agora ficou uma beleza Agora sim eu posso jogar É Olha Eu tô levando dano não sei da onde Esse jogo é sensacional Outro jogo é o Super Mario World 2 O Mario World 2 foi inventado por chineses na Inglaterra no século 313 antes de Cristo Eles inventaram um panda radioativo que comeu a cabeça de todo mundo Daí eles inventaram o Mario World 2 em comemoração ao panda e todos os anos eles dão o rabo pro panda Alado que vem comer a cabeça deles gordurosas Logo de inicio o Mario ele já vai dando um walk Olha que beleza ele vai embora do cenário Quando você começa a fase a música já é diferente porque você já chegou no level tão foda que você já começa com estrela E os inimigos eles vem de ré querendo te pegar olha que beleza E eu acho que não quer vir porque ele é filho da puta desgraçado retardado Esse jogo é uma beleza Olha que beleza olha que gráficos os inimigos nem sequer querem tocar a minha estrela na minha bunda E olha que beleza Olhaери, os gráficos são impressionantes maluco Olha que beleza Eu nem sei o que eu to fazendo na verdade Para quem serve esse montão aqui? Ativinha a sorte! Quem ativinha a sorte que tá tocando aqui do MV aqui do fundo vai ganhar o pau no meio do cu! Você acha que é A, Costinha, B, Rentaio ou J, Dilma Rousseff? Errou, não é nenhum deles, ele se fudeu! E essa belezura aqui? É Zelta, Ratinho ou Rutilemos? Não é nenhum deles, é o Corey Magro! Agora eu vou se fuder! Agora a entrevista com a Bianca, ela encara aquela puta! Ela é puta, ela já deu o cu pra cavalo, pra rinucirante, pra zebra, pra todos esses bichos vagabundo retardado! Sua boca é muito grande! Quantos poros de cavalo cabe aí dentro, exatamente? Olha a minha boca aqui, ó! Eu ouvi falar ali na esquina que você já deu o cu pra todos os brones ali da esquina mesmo e do universo E eu não esqueci o que eu ia falar! É verdade! Outra pergunta! Ué, você já enfiou quantos poros de cavalo no meio do seu cu? Não sei! Que cor é verde? Hahaha! E ela foi que eu só fiz ela passando servir, mas ela vinha quase de baixo! A sua bunda é assim mesmo? Ou você infla ela todo dia? Quando você sai de casa e vai dar o cu lá na balada? Ah! Não, 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 não! Ah! Essa aqui foi a entrevista com a Bianca Lencar! Ela é muito retardada! Ela é peituda, ela é bunduda! E... Ai... Produção! O ano retardado vai bater todo mundo com o machado! Vai cortar sua cabeça, depois enfiar no seu cu! Depois ele vai chamar pra comer tudo porubu! E esse foi o programa de hoje de anos do Spider-Man Show! É isso aí galera! Vai todo mundo tomar no cu! Arx �... Arx! Ele é do estádio Man Show Ele adora banana e come copô Ele é o super herói da galera Cavalga em ratos e vira fivela